DJ Gelsão, você! papá, Papawê, papawê, mamawê, papawê, papawê, mamawê Mamawê, papawê, mamawê, papawê, 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 papawê Namudila papa we, kitila mama jame, wangisisa okulo we Namudila papa we, kitila mama jame, wangisisa okulo we Emenga solo we, mwatu wangene Emenga solo we, mwatu wangene Emenga solo we, mwatu wangene Namudila mgo we, ikoko godyame Namudila mgo we, ikoko godyame Namudila mgo we, otifu godyame Namudila mgo we, otifu godyame Tchau, tchau Mamá ué, papá ué Mamá ué, papá ué Mamá ué, papá ué Mamá ué Aiê! Ele é de um paredes e uma estraga Ele é de um paredes e uma estraga Ele é de um jantar Amo, baza, papa, é Que baza, mama, já deu a foca o polo, é Amo, baza, papa, é Que baza, mama, já deu a foca o polo, é Que baza, mama, já deu a foca o polo, é Que baza, papa, é Que baza, mama, é Que baza, papa, é E vanga que vê, mamá, ué Tá no mês, o meu barco é caro Quente são as produções, a produtora circulenta E gente é o laser E gente é o laser